...da polícia na Vila Operária Zona Norte de Teresina. O carro foi encontrado com uma grande quantidade de dinheiro e um pau de fogo. Um dos ocupantes do veículo já tem passagem por tráfico. Para! Não para! O cara que entra pra essa vida, entra pra esse mundo, ele não para, ele não é louco não. Só para quando morre, né? Detalhes você vai acompanhar agora com o que são o Voz de Viludo na tela do MN 40 Graus. A Avenida Alameda Parnaíba, Vila Operária, Zona Norte de Teresina. Romu está aqui portando, rondas ostensivas municipal de Teresina, fazendo esse patrulhamento. Também com o TORF, o Tático Ordoviário. Comandante, as informações que recebemos é de que os senhores fazendo rondas ostensivas pela Avenida Alameda Parnaíba se depararam com esse carro e com três pessoas, três ocupantes. Isso, exatamente. É a equipe que dá Romu, juntamente com a equipe da Polícia Militar, do Tático Operacional Rodoviário, TORF. É uma ação integrada ali na Avenida Alameda Parnaíba, Vila Operária. Conseguimos abordar esse veículo S10, que estava com três ocupantes, três masculinos, três homens. E dentro do carro foi encontrada uma pistola calibre 9 milímetros. Ah, o que eles alegaram sobre a arma de fogo? Ele alegou que comprou essa arma e já está com o tempo, e que andava com essa arma para a proteção dele mesmo. Bom, a informação que recebemos é de que o condutor do veículo já tem uma passagem por tráfico, inclusive em Salvador, Bahia. Isso, a gente ainda está puxando aí o histórico deles, mas um deles já confessou que possui passagem por tráfico de drogas. Vale ressaltar que os ocupantes aí que estavam no carro, um era pai, tem um filho também, então são familiares, né? O outro é só colega mesmo na família. Eles disseram alguma coisa, já que ali é uma região que dá acesso ao Morro do Urubu, ao Morro da Esperança? Não, não. Eles pararam, disseram que pararam ali no restaurante e o momento foi realizada a abordagem, né? Bom, os três ocupantes, um se identificou como sendo aí o dono da arma de fogo? Isso, ele, no momento da abordagem, ele falou que o carro não era dele, que estava com aquela arma ali para a proteção dele, né? Vale ressaltar também que ele estava com grande quantidade de dinheiro e... Dá para precisar? E quanto em dinheiro ele estava? Não, a gente ainda está fazendo a contagem ali, mas... Aproximadamente? Mais de 4 mil reais ali, mano. Mais de 4 mil reais. Qual a atividade? Ele não falou para a gente, né? De que trabalhava. A gente ainda está levantando informações aí e puxando o histórico deles para serem feitos os procedimentos que haviam na cidade flagrante. Bom, o Morro está com esse trabalho acessível também, com essa parceria com a Polícia Militar. Exatamente. Polícia Militar e os parceiros aí do Tó, mais uma vez aí trabalhando em conjunto, acho que esse é o caminho certo para que a gente possa conseguir dar um pouco mais de tranquilidade ao cidadão teresinense. Então está aí, portanto, aqui... Vale ressaltar que é mais um trabalho do Tó, Tático Operacional Rodoviário, juntamente com a Romul. A Romul trabalhando aí, rondas ostensivas municipais, estão nas ruas, botando bandido atrás das grades. Foram dar um baculês no carro desse rapaz aí. Grande quantidade de droga, mais de 4 mil reais e um pau de fogo. Você está vendo aqui, ó. E municiado, viu? Uma pistola municiada. Está aqui cheia de bala, celular, dinheiro e droga.